Tente mais! Tente mais! Vamos lançar! Fazendo contas e escrevendo, vou melhorando, assim eu aprendo Escreve meu nome, mas algo está errado Tente mais! Tente mais! Tente mais! E se eu não conseguir, o que é que eu faço? Vá tentando que melhora passo a passo E se eu escrever errado, então? Tentando que se atinja a perfeição De bicicleta vou pedalando, escorrego e caio, eu vou melhorando Quero aprender pra andar com os meus amigos Tente mais! Tente mais! Tente mais! E se eu não conseguir, o que é que eu faço? Vá tentando que melhora passo a passo Mesmo com medo eu não deixo de tentar Siga treinando que você vai melhorar Não pode desistir, se quiser aprender Tente mais! Tente mais! Tente mais! Quando você sentir que não pode fazer Tente mais! Tente mais! Tente mais! Não pode desistir, se quiser aprender Tente mais! Tente mais! Tente mais! Quando você sentir que não pode fazer Tente mais! Tente mais! Tente mais! Tente mais, tente mais Tente mais Tente mais Tente mais Tente mais